O programa Saber Direito desta semana é com o professor Cláudio de Jesus. Nós vamos conversar sobre processo civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, bem-vindo a mais uma aula de Saber Direito. Nesta semana, nós estamos estudando sobre processo civil aplicado. Nós vimos prescrição, decadência e hoje nós vamos estudar sobre a responsabilidade do sócio, parte 1. Eu sou o professor Cláudio e esta semana estarei com vocês estudando vários aspectos relevantes aplicados ao processo civil. Durante a existência do homem, na formação dos grupos sociais, percebeu-se que a união de competências, de valores, de forças diferentes, é possível com esta união a realização de projetos duradouros, formando-se tribos, formando nações, formando grupos econômicos. Aos estudiosos da Bíblia, por exemplo, foi explicado a Moisés que ele devia dividir o seu povo em várias tribos. Cada tribo exercendo uma função diferente. E com isso, as tribos de Israel, eles conseguiram produzir muitos frutos. Com este raciocínio, o homem também conseguiu unir forças para a organização de trabalho, capital, para a produção de riqueza. É o caso das empresas, das sociedades empresariais. O homem, então, descobriu que sozinho ele era apenas um artesão. A união de homens com habilidades manuais, homens com habilidades intelectuais, homens com habilidades negociais, todos juntos, conseguiam transformar o mero trabalho de um artesão em grandes negócios. Existiam homens, existiam homens que tinham o poder de transportar. Haviam homens que tinham o poder de negociar. E haviam homens que tinham o poder de organizar e administrar tudo isso. Daí a origem dos grupos sociais, que na verdade, nos dias de hoje, só se diferem da complexidade das suas organizações. Neste aspecto, o direito começou a regular as empresas, as sociedades e também as pessoas que compõem esta sociedade. As pessoas que compõem esta sociedade são chamados sócios. E na prática, no exercício do objeto social, eles acabam cometendo alguns deslizes, alguns desvios. E a grande pergunta é, o sócio se confunde com a sociedade? A sociedade responde pelos atos praticados pelo sócio? Até onde eu posso alcançar o sócio? Será que, por todas as dívidas da sociedade, responde o sócio? Essas questões serão analisadas na aula de hoje do Saber Direito. Vamos começar para a compreensão do conteúdo da matéria de hoje? Quando surge uma sociedade no direito brasileiro? O que o brasileiro optou, o que o direito brasileiro optou sobre a aquisição da personalidade jurídica da empresa? Antes de dizer como que surge a personalidade jurídica, temos que responder o que é personalidade jurídica. No direito brasileiro, personalidade jurídica é a aptidão que uma pessoa tem de adquirir direitos e contrair obrigações de forma autônoma. No direito brasileiro, lá no Código Civil diz que, ao nascer com vida, nós temos a personalidade adquirida. Neste momento, o homem adquire direitos, está apto a contrair obrigações. E a empresa, quando que ela adquire? Puxa vida, mas o sujeito de direito não é a pessoa natural? Como que uma pessoa criada em papel, criada por uma união de outras pessoas, pode adquirir personalidade? Daí, várias teorias foram criadas sobre esta aquisição ou não da personalidade da pessoa jurídica. Temos a teoria da ficção, que é de Savigny, dizendo que não, a pessoa jurídica não existe. É uma ficção criada pelo direito para a realização de objetivos da norma jurídica e das soluções sociais. Mas, pessoa jurídica em si não existe. Nós temos também a teoria da realidade objetiva, que reconhece a unidade da empresa, mas não reconhece a ela a personalidade. E, por fim, nós temos a teoria da realidade técnica, que é a teoria adotada pelo direito brasileiro, que distingue a pessoa jurídica da pessoa dos seus sócios e admite que a personalidade jurídica da pessoa jurídica é fruto de uma técnica da nossa justiça, do nosso direito e das nossas leis. E diz que o novo Código Civil, no artigo 45 e no artigo 981, estabeleceram o momento da aquisição da personalidade jurídica. A pessoa jurídica, então, adquire personalidade jurídica no momento do registro dos seus atos constitutivos. Os atos constitutivos, de acordo com a lei, é um contrato, é um instrumento formal com conteúdos que a própria lei determina, como o endereço, o nome social, quem são os seus sócios, quem são os seus administradores, o seu patrimônio, a responsabilidade de cada sócio, qual é o sócio que deu dinheiro para a criação daquela empresa, daquela sociedade, quem é o sócio que não deu, mas ainda vai integralizar, ainda vai colocar dinheiro, quem vai gerenciar e qual a forma de dissolução, caso haja uma divergência entre os sócios. dentre estas regras, este estatuto, este contrato, é levado a um cartório ou uma junta comercial e essa junta arquiva este cartório. Neste momento é dada a personalidade da pessoa jurídica. Neste momento a pessoa jurídica é sujeito de direito e obrigações e ela passa, a partir de então, a exercer relação social perante a sociedade. Esta observação é muito importante porque nas secretarias de fazenda, tanto da Receita Federal quanto das estaduais e municipais, elas muitas vezes negam a inscrição da pessoa jurídica porque o seu sócio tem débito. e fala o seguinte, olha, você quer pegar o seu CNPJ? Eu te entrego, desde que o seu sócio pague a dívida, de acordo com a teoria da realidade técnica em que a pessoa jurídica é distinta da pessoa do seu sócio, bem como a aquisição da personalidade jurídica é adquirida no momento do registro e não no momento do CNPJ, que é o momento depois, é o momento meramente de aquisição de uma mera identidade da empresa. Com base nisso, a jurisprudência dos tribunais tem determinado a Receita Federal do Brasil, as receitas estaduais e as receitas municipais a entregarem às empresas os seus respectivos registros e números de cadastro. Por conta do quê? Por conta de que a responsabilidade, digo, a personalidade da empresa é distinta da dos seus sócios. Não se pode impedir o exercício da atividade empresarial, que é de uma pessoa, decorrente de uma dívida do seu sócio, que é de outra pessoa. E, muitas vezes, dívida extra que nada tem a ver com a empresa, muitas vezes dívidas anteriores à empresa. No Direito Constitucional Brasileiro, a partir do artigo 170, que trata da ordem econômica, estabelece as regras da livre iniciativa. Impedir, por conta de dívida do sócio, o exercício da livre iniciativa da empresa é violação do Direito Constitucional. Por isso, os tribunais, por meio das respectivas e várias ações, inclusive até de mandado de segurança, estão determinando às secretarias as inscrições nos seus cadastros. Bem, criada a empresa, nós temos que fazer a empresa funcionar. No exercício e no funcionamento cotidiano da empresa, quem o faz é o sócio. E, a partir da realização social dentro da lei e dentro do estatuto, é que nós vamos começar a delimitar a responsabilidade do sócio. No nosso direito comercial e no nosso direito civil, várias empresas, várias modalidades de empresas podem ser criadas. Para facilitar a didática e, tendo em vista o tempo que nós temos, nós vamos falar da modalidade limitada e da sociedade simples, que são a maioria das empresas e que também resultam na maioria das controvérsias e na maioria das questões levadas a juízo. Qual é, então, a responsabilidade do sócio para com a empresa? E qual é a responsabilidade da empresa para com o seu sócio? O que diz a lei em relação a isso? Responde à empresa, é responsável à empresa pelos atos praticados pelo seu administrador dentro da lei e dentro do estatuto social. Então, quais são as responsabilidades principais, as atribuições principais do sócio dentro de uma empresa? Ele deve contribuir com os bens e serviços para o fim do objeto social, da atividade econômica da empresa, daquilo pelo qual a empresa foi constituída. deve também integralizar o capital social. Essa responsabilidade é muito importante. Cabe ao sócio pegar o dinheiro dele, o dinheiro pessoal dele, e trazer para a empresa. Eu preciso montar uma empresa, uma padaria. Com que dinheiro eu vou montar a padaria? Eu tenho que ter o fogão, tenho que ter balcão, tenho que ter freezer. Eu tenho que ter o ambiente. Com que dinheiro eu faço isso? Com o dinheiro do sócio. O sócio, ele declara no contrato social que ele pegou dinheiro pessoal e colocou dentro da empresa. O nome disso é integralizar o capital social. Existem algumas empresas e alguns sócios que não têm o capital social totalmente integralizado. Aquele sócio que no contrato social está dizendo que integralizou parte e que vai integralizar o capital social ao longo dos tempos, tem como obrigação integralizar o capital social. Uma das outras atribuições é não exercer abuso no direito de voto, não exercer ou não distribuir lucros ilícitos ou lucros fictícios. Muito importante esta observação e essa atribuição do sócio. A gente não pode criar fantasiosamente um lucro e não se pode criar fantasiosamente também distribuição de lucro, simular uma distribuição de lucro. O Banco Central, em relação aos bancos e também a Comissão de Valores Mobiliários, em relação às empresas que fazem investimento na Bolsa de Valores, elas ficam, e essa é a grande função dessas autarquias de fiscalização, que ficam fiscalizando o abuso desses direitos para que não haja maquiagem na distribuição de lucros, maquiagem na produção da riqueza e para que a distribuição destas matérias não sejam fictícias. Comunicar às autoridades que fechou as portas é uma das principais e hoje é uma sensível responsabilidade do sócio. E ela está lá, artigo 134 do CTN, a dissolução irregular da sociedade. Temos agora mais uma, temos agora uma pergunta. Eu gostaria de saber se o ex-sócio de uma empresa continuou por quanto tempo responsável pelas obrigações da sociedade? Essa é uma pergunta que cala muito forte as pessoas que sabem que estão saindo de uma sociedade e temem que esta empresa possa ter problemas no futuro. Você foi sócio de uma empresa, laborou nos fins sociais dela por um bom período, resolveu sair. Por quanto tempo se aquela empresa tiver problema você vai responder? Essa resposta nós encontramos em vários artigos do Código Civil mas essencialmente no 1032 que diz o seguinte o sócio retirante a retirada exclusão ou morte de sócio não o exime e os seus herdeiros das responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores a sua retirada até dois anos após a verbada a resolução da sociedade nem nos dois primeiros casos pelas posteriores em igual prazo enquanto não se requerer a averbação é o que nós estávamos falando da importância do estabelecimento e da formalização dos negócios findos o ex-sócio de uma empresa o sócio retirante ele deve formalizar a sua saída da empresa por meio da averbação quando o sócio retirante sai da empresa o que ele tem que fazer observar quais são as responsabilidades que ele vai ter anteriormente exemplo compromissos perante banco compromissos perante a fazenda pública reclamações trabalhistas direitos trabalhistas demais dívidas com fornecedores e aí ele responde o que sobre o que dois anos averbou o contrato social na junta comercial ou no cartório respectivo ele tem dois anos para responder por essas obrigações societárias passados esses dois anos não mais responde que prazo é esse este é um prazo decadencial o prazo que não interrompe não se suspende não para não impede corre automaticamente durante dois anos anos pelas obrigações societárias do período em que ele era sócio passado esses dois anos decai o direito de exigir desse sócio qualquer responsabilidade pelo seu período na sociedade sobre a responsabilidade sobre a responsabilidade do sócio e a responsabilidade do sócio enquanto sócio e da responsabilidade do sócio dentro deste prazo de dois anos o Brasil adota algumas teorias sobre a responsabilidade do sócio uma das grandes características da distinção entre a sociedade a empresa e o seu sócio é o que se chama de autonomia patrimonial destas pessoas o direito brasileiro admite que é possível a empresa ter uma autonomia patrimonial distinta das dos seus sócios mas o estudo de hoje é como que eu faço para quebrar essa autonomia como que eu faço para penetrar na sociedade para adentrar na sociedade e fazer o sócio pagar uma dívida que é da empresa para isso nós temos teorias da desconsideração da personalidade jurídica a teoria da desconsideração da personalidade jurídica ela retira o véu da autonomia do patrimônio da empresa e investiga aprofunda quem é o sócio quem é o gestor quem é o administrador quem é que está conduzindo essa empresa para que eu possa cobrar dele as responsabilidades da empresa no estudo das teorias da quebra da personalidade da pessoa jurídica nós temos duas teorias a teoria maior e a teoria menor eu quero chamar a atenção a vocês porque o estudo da teoria maior e o estudo da teoria menor não é uma mera estudo teórico sem aspectos práticos e sem consequência prática é exatamente na aplicação da teoria maior e da teoria menor que os sócios tem problemas perante o judiciário o que que diz a teoria maior a teoria maior ela reconhece o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para adentrar nos sócios desde que algumas questões ocorram como ato ilícito excesso de poder desvirtuamento do objeto social confusão patrimonial usar a empresa para atividades ilícitas atividades criminosas bem reunido esses requisitos verificando que a empresa funciona com o objetivo de fraudar a lei excesso de poder ao estatuto quando o administrador viola as regras do estatuto neste caso está autorizado a quebra da personalidade jurídica e a responsabilização do sócio essa é a teoria maior onde exige uma complexidade maior é uma teoria mais elaborada para se atingir ao sócio para que você chegue ao sócio você precisa fazer a prova de que ele está violando a lei ele está fraudando do contrato social há uma confusão patrimonial do sócio com a empresa a teoria menor não a teoria menor é menos elaborada é mais simples é mais direta para a aplicação da teoria menor basta a empresa ter dificuldade de pagamento do cumprimento das obrigações qualquer empecilho para o cumprimento de uma obrigação social responsabiliza o sócio ou seja qualquer hipótese de execução que a empresa porventura não consiga cumprir executa-se o sócio ou seja é muito simples o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da empresa em relação ao sócio empecilho na execução empecilho no cumprimento da obrigação busca-se o patrimônio pessoal do sócio mas aqui tem uma observação que deve ser muito bem anotada a sistemática da quebra da personalidade do afastamento do princípio da autonomia patrimonial da empresa para se atingir ao patrimônio do sócio a lei estabelece regras para o exercício então da quebra da personalidade jurídica temos como regra geral a teoria maior a teoria mais elaborada tem-se que fazer a prova das violações das responsabilidades do sócio da distribuição ilícita de lucros da arbitrariedade no exercício dos seus poderes estatutários temos também que fazer a prova da confusão patrimonial onde o sócio os bens deles se misturam com os bens da sociedade você não sabe até onde o patrimônio é da sociedade até onde o patrimônio é do sócio para deixar de aplicar a teoria maior nós temos que nos socorrer as regras específicas que autorizam a aplicação da teoria menor mas o que tem acontecido hoje no judiciário eu peço vênia para estabelecer uma crítica que muitos juízes primidos de querer por fim a execução logo acabar com aquela aquele volume de processos que estão ali na prateleira dos tribunais aplicam a teoria menor sem a devida fundamentação e aplicação específica ao caso concreto não são todos os casos que permitem a aplicação da teoria menor a lei estabeleceu como regra geral o artigo 50 do código civil como a regra clássica da quebra da personalidade jurídica o artigo 50 do código civil estabelece em seu dispositivo a teoria maior e aí sim em outras normas esparsas especiais para os casos decorrentes da relação jurídica nela descritas aí sim no caso concreto aplica-se a teoria menor que é a teoria que a simples inadimplência da empresa faz com que o bem do sócio responda nesse aspecto para você que é operador do direito fique bem atento a isso que o juiz o magistrado o operador do direito ao aplicar a teoria menor tem que fundamentadamente dizer por que que está aplicando aquela teoria menor da mesma forma quando o operador do direito for aplicar a teoria maior deve fundamentar em que prova em que circunstância ele está encontrando elementos para dizer que houve fraude para dizer que houve violação à lei para dizer que houve confusão patrimonial está sendo e está sendo por alguns não por todos mas por alguns magistrados eles estão tirando a importância da teoria maior e da teoria menor e estão aplicando de maneira indistinta a quebra da personalidade jurídica transformando estas normas em conceitos vulgares sobre a fundamentação legal da teoria maior ou da teoria menor nós temos algumas normas espalhadas pelo ordenamento jurídico brasileiro os teóricos os doutrinadores dizem que o fundamento da quebra da personalidade jurídica nasceu no artigo segundo da CLT o artigo segundo da CLT tem como objeto tem como preceito principal identificar quem é o empregador como que você pode definir empregador mesmo não estando diretamente relacionado na relação jurídica de trabalho falando do grupo econômico falando do empregador que é pessoa física quer pessoa jurídica e estabelece ali a quebra da personalidade jurídica de outras empresas que não participaram da relação de trabalho mas estão conceituadas como empregadores daí muitos teóricos dizerem que foi na legislação trabalhista que se inspirou a aplicação da quebra da personalidade jurídica no direito brasileiro nós temos também muito conhecido o artigo 28 do código de defesa do consumidor que repetindo no seu caput o artigo 50 do código civil que diz que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando em detrimento de quem aqui estabelece quem consumidor houver abuso de direito excesso de poder infração à lei fato ou ato ilícito violação do estatuto ou contrato social também o código defesa do consumidor diz haverá quebra da personalidade havendo falência estado de insolvência encerramento da atividade provocada por má administração aqui estamos ainda na teoria maior parágrafo quinto fala assim do mesmo artigo 28 do código de defesa do consumidor também poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores aqui é bem claro teoria menor quando a autonomia patrimonial for obstáculo para pagar ao consumidor deve sim quebrar a personalidade jurídica para que o sócio responda porém que fique bem claro na relação de consumo o artigo 28 o caput é bem claro quando na relação de consumo como for a personalidade da empresa objeto de dificuldade na satisfação do direito do consumidor daí a importância de detectarmos qual é a devida relação jurídica para aplicarmos a teoria maior ou a teoria menor temos também o artigo 4º da lei de crimes ambientais que diz assim poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente é a mesma redação do parágrafo 5º do artigo 28 do código de defesa do consumidor só que no código de defesa do consumidor diz que é obstáculo ao ressarcimento ao consumidor já no artigo 4º caso a personalidade autonomia patrimonial da pessoa jurídica venha a ser obstáculo ao ressarcimento ao meio ambiente aplica-se a teoria menor penetra-se e pega-se bens dos sócios então nós temos duas aplicações muito comuns no direito brasileiro da teoria menor a primeira em relação ao direito do consumidor e a segunda em relação ao ressarcimento ao dano causado ao meio ambiente por fim nós temos a regra do artigo 50 do código civil que é a regra geral sobre a quebra da personalidade jurídica que diz assim e é muito conhecido em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade confusão patrimonial pode o juiz decidir a requerimento da parte do MP quando lhe couber intervir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da empresa jurídica está aqui a teoria maior demonstrada de maneira bem clara na legislação brasileira sobre a responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade sobre o assunto nós temos uma pergunta eu queria saber o que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica A desconsideração inversa da personalidade jurídica é um tema muito atual e muito interessante hoje aplicado pelos nossos tribunais muito comum a empresa não ter dinheiro mas o seu sócio ser rico e é a partir daí que se aplica a teoria da quebra da personalidade jurídica que nós vimos a empresa está quebrada mas o seu sócio tem dinheiro o que se descobriu agora é que muitas vezes é o contrário o sócio não tem dinheiro e a empresa é que tem dinheiro então quebrado poderíamos assim dizer é o sócio mas a empresa tem muito dinheiro vou dar um exemplo bem comum do que tem acontecido uma determinada pessoa sócia de uma empresa responde perante a justiça uma dívida comum está no litígio comum vou dizer o litígio comum onde é comum acontecer separação divórcio um dos cônjuges é sócio de uma empresa na hora que se vai partilhar não tem dinheiro na hora que se vai partilhar não tem patrimônio algum mas aí se percebe que esse sócio cônjuge no processo judicial ele enriqueceu a empresa pelo qual ele faz parte o princípio da desconsideração inversa da personalidade jurídica ela vai a empresa e pega o dinheiro da empresa para a satisfação dos débitos do sócio por isso que é inversa as avessas é quando percebe que existe uma fraude praticada pelo sócio quando se percebe que existe uma confusão patrimonial provocada pelo sócio isso é muito comum sim nas ações de direito de família isso é muito comum nas ações de herança onde alguns dos herdeiros somem com o patrimônio do falecido e colocam nas empresas pelos quais são sócios isso é muito comum agora nas ações contra os particulares ações civis contos particulares donos de empresas novas explico muito comum uma pessoa civil uma pessoa natural está respondendo uma ação uma execução e não se encontram bens não tem dinheiro em conta não tem carro não tem patrimônio móvel ou imóvel algum depois de muita tentativa de execução contra essa pessoa ele constitui uma empresa lembre-se que no início da aula nós falamos da verbação dos atos constitutivos e um dos requisitos dos atos constitutivos é declarar qual foi o dinheiro que ele colocou dele mesmo na empresa ora você pega um contrato a verba em cartório na junta comercial e lá você declara a empresa nova que você montou agora tem um mês que você colocou nessa empresa 50 mil reais espera aí você sonegou o dinheiro daquela execução que você está respondendo há um ano daí caso isso ocorra esta empresa que este sócio réu num processo integralizou o dinheiro houve uma confusão patrimonial sabe por quê porque esse réu que está devendo na praça ele está pegando o dinheiro que ele tem não está pagando ele está jogando dinheiro pessoal na empresa e o que a justiça está falando isso é confusão patrimonial sabe o que tem acontecido o poder judiciário tem determinado que os bens da empresa respondam pelo pagamento da dívida do seu sócio por conta da confusão patrimonial causada pela integralização de capital social estando em curso uma ação judicial preste atenção a você que é empresário a você operador do direito que está litigando com causa nesse sentido todo sócio de empresa que ao integralizar o capital social não satisfaz uma obrigação judicial que está sendo discutida ou executada pode ter a decretação da quebra da personalidade às avessas inversa realizada na ação de execução respectiva ou seja você empresário você que tem um débito e que quer integralizar capital social numa nova empresa preste muita atenção com a fraude que você está causando aos seus credores fraude realizada também nas execuções em que você responde ou seja tome muito cuidado com as execuções que você tem em relação à fazenda pública com as execuções que você tem em relação aos seus negócios particulares porque por conta desta confusão patrimonial isso pode acontecer onde o dono de uma empresa não tem vida própria e na verdade a vida que ele tem é custeada totalmente pela empresa já é considerada pelos nossos tribunais e pelos tribunais superiores como confusão patrimonial esta confusão patrimonial e esta postura fraudulenta praticada por muitos empresários tem sido cada vez mais rechaçada pelo poder judiciário e mais objeto de atenção aos operadores de direito daí a quebra inversa da personalidade jurídica realizada não contra a empresa diretamente mas sim contra o sócio e aí do sócio atinge-se a empresa por que porque há uma confusão patrimonial entre o sócio e a empresa onde este sócio contamina a empresa com seus bens pessoais daí o fundamento da responsabilização da empresa em relação aos bens dos sócios e qual é a forma da quebra da personalidade como é que o juiz nos autos do processo realiza esta penetração como é que ele faz isso no passado se discutia que se deveria ter um processo incidente a jurisprudência hoje está consolidada de que não necessita de um processo incidente e sim de um incidente processual como é isso basta a parte interessada fazer um pedido para e fundamentar o seu pedido para que se realize a quebra da personalidade jurídica e o juiz nos autos do processo principal decide a quebra ou não a quebra da personalidade jurídica ou seja é um incidente do processo em curso não precisa fazer um processo incidental aos autos principais e sim nos próprios autos e o juiz por incidente processual decide a quebra a decisão da quebra ou não da personalidade jurídica não é objeto de muitas controvérsias no que se refere às questões processuais o que cria controvérsia é a partir de então o que que se deve fazer o magistrado e o que se deve fazer a parte para se defender ou para incluir no polo passivo de uma ação e quais são os litígios daí decorrentes muitos se reclamam que o processo de conhecimento ele se evolui há uma sentença recursos transita em julgado há o cumprimento de sentença ou se for uma execução autônoma há os atos executórios e lá na frente anos depois chama-se o sócio para pagar os sócios eles reclamam que ele diz o seguinte olha eu não participei do processo eu não participei da constituição desse título e eu quero prazo para defesa me citar para pagar viola o direito do contraditório e ampla defesa e a grande questão é será que é necessário o juiz ao quebrar a personalidade jurídica citar para se defender será que é necessário depois que o juiz quebra a personalidade jurídica citar só para pagar esta é uma matéria extremamente controvertida ocorre que o STJ está se encaminhando para definição e consolidação desta matéria para surpresa de muitos o STJ está dizendo que não é necessário a citação para defesa não há necessidade de abrir prazo para que o novo réu venha se defender de todo o processo ele deve ser intimado da penhora é exatamente isso o precedente eu vou citar o precedente porque ele é ele é muito interessante o precedente 1.966.04 vou dizer de novo 1.0966.04 relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão interpreta que não necessita dispensa-se a citação dos sócios bastando a defesa apresentada a posteriori mediante embargos impugnação ou cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade na verdade você simplesmente intima o sócio é isso que diz depois o conteúdo deste acórdão você simplesmente intima o sócio da penhora intimado o sócio da penhora está aberto a ele o prazo para exercer as impugnações relativas àquela execução ou seja não há necessidade de citação do sócio na quebra da personalidade jurídica sobre o tema nós temos mais uma pergunta eu queria saber se na justiça do trabalho a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é idêntica ao da justiça comum excelente pergunta porque nas regras de direito do trabalho muitas vezes aplica-se subsidiariamente supletivamente as regras de direito comum e muitas vezes os operadores de direito quando vão militar na justiça do trabalho eles se assustam como que a justiça do trabalho de maneira extremamente simples e até cotidiana quebram a personalidade jurídica das empresas ou seja a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica na justiça do trabalho ela só é assemelhada à justiça comum nas causas de responsabilidade de direito ambiental e nas causas de responsabilidade ressarcimento de direito do consumidor que nós vimos agora há pouco como se aplica mesmo no direito do consumidor direito ambiental teoria menor o mero ressarcimento havendo empecilho qualquer empecilho ao ressarcimento do seu credor quebra-se e atinge a personalidade do sócio atinge o bem do sócio ou seja a regra geral do código civil não se aplica na justiça do trabalho a justiça do trabalho busca o seu fundamento para a quebra da personalidade jurídica no artigo 28 parágrafo 5º do código de defesa do consumidor neste momento a justiça do trabalho se diz autônoma em relação aos demais matérias de direito busca-se então a justiça do trabalho aplicar de maneira autônoma a sua ciência jurídica em relação aos demais ramos do direito é o que a doutrina chama de teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica bastante simples não pagou na justiça do trabalho quem paga é o sócio sem provar ato ilícito sem provar violação de estatuto sem provar confusão patrimonial empresa não pagou quem paga é o sócio e mais a justiça do trabalho ela vai além se por ventura o sócio não tem como pagar eles verificam outras empresas do sócio que compõem o grupo econômico e chamam para pagar as empresas que o sócio faz parte não mais a questão da formação do grupo econômico causou muita controvérsia no poder judiciário se pode ou não pode formar grupo econômico no curso da execução o que os juízes estão fazendo eles estão aplicando então a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica na justiça do trabalho por força do artigo 114 da constituição federal ela tem competência para processar e julgar os débitos previdenciários decorrentes de suas decisões o crédito trabalhista tem como pressuposto a primazia do interesse do trabalhador que tem como crédito verba alimentar verba essencial verba que não se pode concorrer com outras verbas de natureza comum porém quitadas as verbas alimentares é possível a aplicação da teoria menor para a satisfação dos créditos da previdência social essa é uma questão que o poder judiciário trabalhista está se debatendo por quê porque na execução dos créditos trabalhistas de natureza alimentar no mesmo cálculo no mesmo bolo também se tem os créditos da previdência logo a execução ela vai correr pelo modo da teoria menor se porventura satisfeito crédito do trabalhador remanescer o crédito meramente tributário segue-se as regras das teorias das responsabilidades tributárias dos sócios e não as regras das teorias objetivas da responsabilidade do sócio aplicáveis aos créditos trabalhistas pela justiça do trabalho daí a importância de se saber e de se distinguir a responsabilidade do sócio nas execuções trabalhistas de créditos trabalhistas e a necessidade de se discutir da responsabilidade dos sócios nas execuções da justiça do trabalho essencialmente execuções fiscais é importante face a nova competência dada pela emenda constitucional 45 a justiça do trabalho é importante digo que os juízes do trabalho os operadores do direito se conscientizem da distinção das naturezas do crédito e da primazia dos créditos o crédito trabalhista está consolidado que se aplica a teoria menor já o crédito tributário nós temos paradigmas no STJ nas justiças federais e nas justiças estaduais como que se comportam os tribunais do Brasil inteiro seria interessante os operadores do direito debaterem abertamente isso junto à justiça do trabalho para que estabelecesse uma regra por segurança jurídica uma regra clara de como se aplica a quebra da personalidade jurídica nos casos das execuções fiscais puramente decorrentes das decisões por ela proferidas o tema de hoje nós vimos a responsabilidade dos sócios nós falamos sobre a pessoa jurídica destacamos sobre a teoria aplicável à pessoa jurídica dizendo que no Brasil nós adotamos a teoria da realidade técnica a distinção do patrimônio do sócio para com o patrimônio da empresa que é a autonomia patrimonial da empresa falamos sobre as atribuições dos sócios e suas responsabilidades para com a empresa dizendo que contribuir para o seu trabalho não abusar dos seus direitos distribuir licitamente os lucros não dissolver irregularmente a sociedade falamos também das teorias da desconsideração da personalidade jurídica teoria maior a teoria menor da importância de se fundamentar na aplicação da quebra da responsabilidade na quebra da personalidade para a responsabilidade dos sócios tratamos também sobre os fundamentos legais do direito os fundamentos legais de maneira geral no direito brasileiro sobre a quebra da responsabilidade mostramos as normas excepcionais sobre a desconsideração da personalidade e a norma geral explicando a aplicação da teoria maior e menor para cada uma delas e por fim também falamos sobre a forma da quebra da responsabilidade dizendo que é um mero incidente processual não sendo necessário um processo incidente para quebra e salientando também que de acordo com a jurisprudência do STJ basta a citação do sócio basta perdão a intimação da penhora do sócio para que ele se defenda por meio dos meios e meios e impugnações inerentes ao cumprimento de sentença ou inerentes à execução por hoje é só até amanhã fiquem com Deus tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma